Minha amada, que coisa antiga, meu amor, eu tenho um monte de coisas bonitas pra dizer, mas eu não sei como. Porque o que eu quero é passar a minha vida muito cheio de você, com latinhas, abraçadinhas em você. Opa, a declaração é deles e não linda. Vamos continuar. Afinal, você é a flor do meu jardim, é o ar que eu respiro, a cobertura de chocolate do meu sándal, o xiz do meu hambúrguer, o xiz do meu morango, o xizinho que está faltando na minha construção. Estou tão emocionado que eu acho que eu vou chorar. Vou terminar com um beijo apaixonado. Porque eu só sei que o nosso amor não é de brincadeira. Eu só sei que o nosso amor não é de brincadeira. Eu só sei que o nosso amor não é de brincadeira. Eu só sei que o nosso amor não é de brincadeira.